Isso é um frango congelado que o produto da Roça mandou pra mim Diz que é caipira e picado, vamos experimentar ele né Logo abri no pacote, como ele estava congelado Coloquei uma vasilha com água pra descongelar mais rápido Enquanto ele descongelava, já fui logo preparando o tempero É um alho, bem picadinho Uma cebola também, bem grande e bem picadinha Já vou logo misturando Aí uma pimenta biquinho, ela dá gosto mas não arte Páprica defumada E aí o tempero do amiguinho né Isso aí não pode faltar Isso aí também é o sal defumado do amiguinho Pra dar aquele gosto defumado Primo em um limão grande, pineirei Vinagre Aí é o molho de alho dos temperos do amiguinho Bastante molho de alho Um caldinho da pimenta biquinho, só pra dar o gosto Aí amiguinho, foi só misturar, bem misturado O cheiro tá ótimo Hummm, tá melhor de bom amiguinho Deixei o frango escorrer, coloquei numa vasilha maior E tempero nele Bora misturar tudo aí Misturando, misturando Deixando pegar o tempero Enquanto isso, tô estreando minha panela de pedra Colocando uma bainha pra derreter Enquanto ela esquenta Olha só, tá naquela derretida na bainha Depois bem quente Colocar o frango Vamos refogar o bichinho Olha só, frango todo na panela Vamos mexer, né Tampar E deixar ele cozinhando Enquanto isso, me pediram pra ensinar a fazer um quiabo babano E um sem babado Vamos lá Lavei os quiabos Fiquei Tirando a ponta e as duas pontas dele Pra poder depois picar Enquanto isso, vamos dar uma verificada No franguinho aqui Olha só Olha o caldo já ficando amarelinho Aí deu uma boa secada no quiabo Ele untei água E comecei a picar Piquei em rodelinhas pequenas Depois de ter todo picado Juntei ele na vasilha E reservei Aí foi dar mais uma olhada no frango Dei outra mexida Aí agora vamos preparar pra fazer o quiabo Um vai babar e outro não Aí é o azeite Uma frigideira na outra Um pouco de alho nessa Um pouco de alho naquela E vamos deixar fritar Dá uma mexidinha no alho Com a mão direita com a mão esquerda Cozinho com as duas Reparei que é o mesmo quiabo Metade numa frigideira E metade na outra frigideira Deixar eles dar uma fritada Mexa a panela um Mexa a frigideira dois E vamos deixando fritar Mais um pouco de sal Refumado amiguinho Frigideira um Frigideira dois Vamos pôr bastante salzinho Defumado pra aquele gostinho E agora um pingo d'água Isso aí que vai fazer o quiabo Criar aquela gosma Aquela película Aí isso aí a gente vai evitar Mais mexer ele de novo Tá babando já Olha só aí como é que ficou Certo? Eu como dos dois Não tem problema Esse aí tá fritinho Esse não tem baba nenhuma E esse outro aí já tá Aquela baba do quiabo Só pingar um pouquinho d'água E deixar ele cozinhar Aprenderam amiguinho Como é que faz o quiabo seco E o quiabo que baba? O babão? Os dois são bons Agora vamos servir né Um arroz fresquinho Quiabo seco Quiabo babão agora Agora pegar um pedaço de frango Bem carnudo Um caldinho por cima E amiguinho Ficou melhor de bom E amiguinho E amiguinho Queinjust E amiguinho Quein你就 Quein